Hoje, no programa do pop, homem é morto a pedradas e estuprado em fase a grande. Hoje, adolescente é encontrado morto, enterrado com o pé para fora da cova. Edosa, morre carbonizada dentro de casa em Cuiabá. Funcionário fica ferido após acidente com empilhadeira em atacadista de Cuiabá. E tem ainda os vídeos impactantes da internet. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa do pop. Olá, muito bom dia a você. Aqui pelo SBT começa o programa do pop. Eu já estou tossindo aqui. Desculpe a você de casa. Olha, hoje é sexta-feira, 7 de janeiro. Já está no ar o programa. O programa está pesado. O programa está pesado. Aqui comigo, Francial Almeida. Meu grande companheiro. Francial, bom dia. Bem-vindo. Falávamos há pouco pela live. Que situação macabra que você registrou ontem. E hoje, ao vivo, diretamente do local do crime. Por favor, gostaria que você comentasse o que é que você viu. O que é que você percebeu. Porque a ideia primeira era que era de um homicídio. Mas tinha muito mais ainda a ser esclarecido. Bom dia, Francial Almeida. Bem-vindo, meu companheiro. Impressionante também é o caso que a Osana vai trazer agora pra gente. Osana, mais uma vez, bom dia. Bem-vinda. Que negócio é esse que aconteceu em Guarantã? O garoto foi enterrado com o pé pra fora. Como é que é? Conta essa história pra gente. Vanzelli, então. Esse caso ocorreu em Guarantã do Norte. Onde uma família havia comunicado à Polícia Judiciária Civil que o adolescente de 17 anos estava desaparecido. Então, aí, a família desesperada, a polícia também, colhendo informações de onde possivelmente este jovem poderia estar. Mas a família Vanzelli, infelizmente, sete dias após o desaparecimento, recebeu a triste notícia que este jovem estava morto. A Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia de que o cadáver do menino estava enterrado em uma cova rasa às margens da MT 419. O corpo, Vanzelli, já estava em estado de decomposição. O pai do adolescente foi junto com a polícia até o local e, chegando lá, ele já reconheceu o jovem pelas roupas que ele vestia. Vanzelli, olha, a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha ligação com uma facção criminosa. Vanzelli, infelizmente, jovem aí, com certeza, se envolveu com as pessoas erradas e não foi por falta de conselho de familiares. E quem sofre, né, Vanzelli, é o pai, a mãe e os irmãos agora com a perda deste menino de 17 anos que foi assassinado brutalmente. Cara, 17 anos, perder sua vida, hein? Imagina você, Simone. 17 anos. Aos 17 anos eu conheci a dona Rosana, que foi, assim, um raio de sol depois da tempestade. Início da vida, né, Vanzelli? Tá começando a vida com 17 anos. E aquela coisa, né, Rosana, né? A juventude, a adolescência e a juventude, dentro da trajetória humana, é um campo minado. Cheio de situações que podem deixar marcas no seu corpo, na sua história, na sua reputação. E quando você vai andar por um campo minado, ô, jovem, presta atenção. Quando você vai andar por um campo minado, a melhor coisa que você faz é ouvir quem já passou por lá. É o seu pai e a sua mãe. Filho, pra cá, meu filho. Tem bomba aí. Vem mais pra cá. Aqui, vem mais pra cá agora. Ali, não. Aí, não. Aí, não. Não, não. Aí, não. Quando você ouve os seus pais, você tá se livrando de um monte de confusão que você vai ter na vida. Vanzelli, é complicado. Que, assim, eu tiro por mim mesmo, por experiência própria. A gente só vai entender os conselhos que os nossos pais nos davam, né? Nos dá. Quando eu era adolescente, e quando o adolescente ainda tem a idade lá dos 15, 16, 17 anos, até os 25 anos, assim, Vanzelli. Depois que você tem a maturidade pra entender, Vanzelli. Aí, você fala, poxa vida, eu poderia realmente ter escutado o meu pai e a minha mãe e várias coisas. Eu não teria passado por aquilo se eu tivesse escutado, né? Com toda certeza. Mas, infelizmente, os adolescentes, os jovens de hoje em dia não têm essa percepção, né, Vanzelli? Então, o pai tem essa notícia triste, o filho desaparecido, que já era um desespero. E agora, triste demais a notícia de que o garoto morreu. Pois não, Matheus? O garoto que morreu, o apelido dele era maldade. Ô, jovem, jovem, jovem. Vamos virar a página e vamos escrever outra história. Vamos encontrar um outro caminho pra andar. Pelo amor de Deus. Tem reportagem? Mas só aconteceu. Então tá aí. Obrigado, Osana. Mais uma vez pela brilhante participação. Daqui a pouco, a Osanita volta com mais notícia pra gente. E olha só isso aqui, gente. Camarada chegou. Foi pego com bateria de carreta. O que você tá fazendo com essa bateria? Não, deixaram lá pra eu vender. Beleza, irmão. Tem que convencer o delegado de outro jeito. Essa história aí não vai colar. Você vê a reportagem dele. Franciel Almeida. Pode soltar. Vou tomar uma aguinha, é isso? Vou molhar o bico. A gente volta já já com mais programa do Pop e Você. Até já. Bom, pagamento eletrônico de droga é um batom na cueca danado, né? Que é um pagamento completamente rastreável. Qualquer momento pode identificar o pagador e o recebedor. Mais uma vez, parabéns aí à polícia. Gente querida, eu hoje, sexta-feira, estamos terminando o programa. Segunda-feira o Pop já tá de volta. Eu sei que você tá com saudade dele. Ele volta depois de boas férias, merecidas férias. O homem vai voltar energizado pra fazer cada vez melhor pra você que merece tanto. Mas eu não posso me despedir sem antes agradecer todo mundo, tá? Agradecer. Eu não vou citar nome porque eu vou esquecer de alguém e isso é injusto, né? Então eu quero, de modo geral, agradecer a toda a equipe do SBT Cuiabá pelo carinho com que me receberam aqui. E o carinho com que você também me acolheu. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Levo pra Rondonópolis. Uma impressão muito positiva e um afeto ainda maior por Cuiabá, capital que eu já amava tanto. E agora a gente começa a estabelecer vínculos pessoais, né? Fico muito feliz. Que Deus abençoe a todos. E se eu posso deixar alguma mensagem pra você? Tava dizendo aqui nos bastidores que o perdão a gente tem que oferecer imediatamente. Sabe por quê? Porque tem prazo de vencimento. Igual a fatura de cartão. A fatura do cartão, se você não pagar, ela só cresce. Só cresce. O perdão é igual. Se você não dá o perdão no momento certo, a amargura só cresce. Então perdoe prontamente. Não se deixe pôr o sol sobre sua ira. Fique com Deus. Bom final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.